O Tribunal Provincial de Luanda já recebeu o processo que acusa funcionários da Administração Geral Tributária, AGT, de desvio de fundos públicos e corrupção. A confirmação é do juiz-presidente do Tribunal Provincial de Luanda, que disse ainda que o início do julgamento está previsto para as próximas semanas. Neste caso o processo acabou, se a memória não me engano, entrou a semana passada no Tribunal, estava na instrução preparatória, agora já passou para a feira judicial. Temos ainda, o juiz vai fazer a pronúncia, quando chegar o momento vamos anunciar a data do julgamento. Não, quando temos o processo com o rei preso não fechamos. Fechamos muitas vezes entre o peito e o tomado e as feiras judiciais. O tribunal continua sempre a funcionar. O rei preso, a providência cautelar, tramitamos sempre. Dentro de pouco tempo vamos julgar o processo.